Salve rapaziada, Boiba aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu vou ser reacionário de uma batalha muito braba Uma batalha que vocês estão pedindo aí, uma batalha que eu mesmo disse ontem que eu resolvi trazer Porque o bagulho foi doido, eu vim no compilation, não sei o que, papá Enfim, deixa o seu like e se inscreve, porque eu estou trazendo pra vocês todos os dias 3 vídeos E essa batalha vai ser cabulosa, eu afirmo que vai ser cabulosa Se você está aqui, parabéns porque você não é um idiota que só clica baseado em título ou thumbnail Você também assiste o batalha de MC que não é conhecido, então por isso eu já te dou parabéns Mas deixa o like e se inscreve, que é o jeito de você também me ajudar, querendo ou não Pra eu saber se você está curtindo esse tipo de conteúdo Então vamo que vamo, esse é o primeiro fucking vídeo do dia, tem mais dois vídeos hoje ainda, então vamo que vamo Batalha é, pegou fogo, ai, pegou fogo FLP e Bolt vs Atlas e Uguinho Batalha é nóis por nós, famosa NPN, que fica em Taquera Primeira fase, sem mais de longas, 3, 2, 1 Eu nunca entendi o que você veio falar na minha frente Você tá ligado que você é inconsequente Se for falar de rima, você sabe que pra mim ser na frente o round Tá rimando agora o Macau e Calque Sai da minha reta, encontra seu caminho Você tá ligado que você vai ficar fininho Não pisa pouco, porque esse aqui é o caminho Vem falar muito pra mim ser um zé fofinho Entendi, cê quer falar até de round Só que pra mim cê não passa de uma fraude Cê tem que entender que aqui eu sou mais cabreiro Porque eu sou rock balboa e hoje não dá terceiro Simbolou, simbolou As ideias Qual que é a fita? Eu não entendi foi da sua nevada Que zero de resposta dessa rima decorada Aqui cê tá tirando, arrasta o movimento Se eu desço é que você se precipita de momento Só que tudo bem TV Zero de resposta adulta Então você pode fregar e vestir até seu cerno Só que não tá doido certo que zero Em uma semana cê pode congelar o inferno Então tá tudo bem Tercalou, tá certo Cara, o da Felipe Não me deixei os MC de hoje Não é sujeito homem Se quiser me sim Nem segura o microfone Trabalha a reta É o inscrivente Cê tá segurando o que? Uma casquina de sorvete Não tô segurando uma casquinha de sorvete Até porque pra você eu não tomo a favor Porque eu não tô tomando um sorvete Porque hoje aqui eu só vou segurar seu peito Sabe, segurar no mic muito menos fazer rap Do jeito que ele segura meu homem na boca dando payback Aí você tá arrastando Cê é que louco Porque se eu trovar o FL o coach vai passar sufo Então vamos passar aqui Eu vou te ligar o mic Pra ver se nessa fita eu chego e te grito Qual é o seu problema em ser teu microfone Você não era o FLB do grito Essa foi boa Boa, boa Atlas foi esperto Mas ainda assim pra mim deu 1x0 o Bolt e FLB Eles foram constantes o round inteiro Uma punch não ganha Mas foi uma punch boa do Atlas Boa, Atlas Vamos ver quem ganha essa porra aí Ah não, aí os cara chapou, véi Ah tio, aí é arrasto, véi Aí é arrasto, véi Isso daí é arrasto, véi Cê é louco, mano Não gosto disso daí não, véi Pra que a Panté faz isso, véi Esse beat é xe-bitch é pique santo Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai morrer Esse beat é o MC Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vou, vou, vou Aê Cê é o coach, melhor não chegar perto Não paguei a defa pra você Se não chegar perto Porque eu vou conseguir tirar água até do deserto Não confio em ponte que não é todo ponte que corre pelo certo Tá pôrha, véi Essa foi a monstra, véi Essa foi a monstra, véi Essa foi a monstra, véi A minha rima é bem declarada Então tiro é no peito que hoje não tem arregado Seu tá ligado, você fala até logo pro certo Eu faço a minha rima e demonstro dialeto Porque agora o ponte já chega com forma Eu vou pensar no certo, mas escrevo em minha sota É desse jeito truta que eu tô na disputa Fazendo a minha rima, agora é sem conduta Esse é o FNP, minha ajuda é o do grito E esse é o Atlas que sempre se acha bonito Eu acho bem bonito mesmo Diferente de você, que é exquisito E como se está em campo, você é só um favorito Ele escreve por linha torta Só apostou à frente do meu tempo Isso é futebol Você não pode entortar suas linhas de impedimento É boa Ah, ele vai no grito Eu acho que ele tá querendo ser igual o FLP Fala a força, ponto dele, pros nós, olha como você Tá ligado que sozinho é muito fraco e não me afeta Tá porra Boa 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 Pelo pequeno, aquilo tem regra. Quem derrubou golias não foi Davi, foi a pedra. Vamos lá. O que acontece aí, velho? Calma, deixa os caras parar de gritar, só. Ó. Primeiro round, FLP e Bolt. No segundo, deu o Atlas e o Guinho. O pessoal inverteu a votação. Tá ligado? Mas depois eu falo mais sobre isso. Mas é criado e quebrado e o sonho vamos buscar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não faz onde eu faz e nunca vou me entender. Vai matar ou vai morrer? Ele errou. Ele errou o grito. Vamos ver esse aí. Vai morrer. Do grito. É porque ele não vai morrer. Ele vai morrer. O que é, cara do cara? Puta ataque Se perdeu um pouco 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 E o Flow, que aí é com o tempo também Mas só dando essas dicas aí Porque, porra, fez um round muito legal Do FLP, eu não tenho crítica O FLP tem os macetes, sabe usar voz Então, enfim E o Uguinho, o Bolt também já sabe rimar, faz cota Também não tem nada pra ensinar não Mas o Uguinho também vou dar uma sugestão, velho Tenta botar mais presença, velho Tá muito, tá muito tímido, velho E essa timidez tá te atrapalhando Tanto no fato de segurar o microfone Quanto no fato de falar, quanto no fato de tudo A timidez prejudica o MC Em todos os aspectos, mano, bota pra fora Aí grita mesmo Foda-se, incorpora, velho Eu sei que é tenso Mas tem que botar a mala ali, velho Tem que botar a presença no bagulho Porque isso é o que te faz ser melhor Quando você conseguir rimar com a voz alta Pra fora, você começa a fazer o que você quiser Então, minha sugestão pro Uguinho É essa daí também Ah, e pros dois ali, no caso, o Uguinho e a Atlas também Com o tempo aprender a segurar o microfone Mas isso também é prática de Colar em batalhas que tem microfone Até hoje eu também seguro esquisito Porque a maioria dos que eu remei foi na rua sem microfone Então, enfim Só algumas dicas aí Porque assim, não sou Eu não sei de tudo Eu também tenho muita coisa pra evoluir Assim como todo mundo Mas eu acho que é interessante A gente sempre pontuar coisas Que são mais visíveis Pra as pessoas evoluírem Até porque eu tenho certeza Que se tivesse tido pessoas Pra me ajudar quando eu comecei Meu nível teria subido muito mais Claro que tiveram algumas pessoas Que falaram Faz isso, faz aquilo O próprio Coel, enfim Me deu muitas dicas Muita gente me falou muita coisa Mas Se tivesse mais gente falando Eu tenho certeza que eu teria evoluído mais rápido Então Tô fazendo isso pra ajudar na evolução de todos Batalha é muito legal Agradeço quem recomendou Salve pro Atlas Salve pro Guinho Salve pro Bolt Salve pro FLP Salve pro PNPN Batalha foda Meu ponto de vista é 2x1 Pra dupla do FLP e Bolt Terceiro round muito legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não tem muito mais o que falar Quem veio até aqui É porque não é um cu doce do caralho E clica nos vídeos independente de hype Parabéns se você chegou até aqui Pus que não clicaram no vídeo Porque não é batalha famosa Pau na lombra desses caras Enfim Não tem muito mais o que falar Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Pro NubaWeb Tamo junto Satisfação E é nóis